Para seguir com a cultura de paz, o governo federal lançou hoje a Comissão Nacional de Enfrentamento da Violência no Campo, que vai atuar na mediação e na conciliação em casos de maior complexidade. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ressaltou a importância da comissão. Nós temos a consciência que nós todos temos que nos dar as mãos, porque nós temos que desarmar espíritos e desarmar pessoas que, porventura, tiveram seus espíritos e a sua vida armada no período anterior e que nós temos consciência que esse processo não acabou. Nós queremos desarmar o campo. Enquanto ele pregava o ódio, nós queremos paz. Enquanto ele pregava e desagregava, nós queremos agregar as famílias brasileiras, para produzir alimentos de qualidade, para servir na mesa do povo brasileiro e dar paz para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, para os indígenas, para os quilombolas, para as mulheres que estão no campo, cada dia mais liderando. Obrigado. Obrigado.